E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio Dvd Robs, estou mais uma vez aqui com o meu amigo Rodrigo Victor do canal RV Drones. Beleza aí pessoal, vamos lá? Aproveite e já veja aí na descrição desse vídeo o link para o canal dele e inscreva-se no canal RV Drones. Vamos fazer um voo duplo, ele com uma Vick Pro e eu com uma Vick Air. Vamos ver o que vai dar aqui pessoal. Ele está com DJI Goggles, o meu infelizmente tive o imprevisto e não consegui conectar no Mavick Air ainda, preciso ver como conectar. Mas em breve vou fazer um vídeo com o óculos também. Vamos ver se dá para gravar ainda, né Rodrigo? Com os dois óculos, né? Então eu vou na telinha de pobre e ele vai no telão de cinema aqui. Beleza Rodrigão? Quer mandar um alô para a galera? Um alô aí galera, vamos fazer um voo. Valeu, valeu. Dá um alô para a galera. Alô galera. Legal. Mas beleza, vamos lá então? Vamos. Então demorou, vamos lá. Tenta me acompanhar de perto, quero ver se você é bom no controle mesmo. Apesar que o Mavick Air é bem pequenininho, né? Está me enxergando ou não? Estou. Vamos lá. Vou fazer um contorno nessa árvore aqui. O que aconteceu? Ah, quase bati. Bateu onde? Em você. Por que? Deu obstáculo. Não, quase bati. Ah tá. Cuidado com a cerca, tá? Aqui em volta tem uma cerca. Estou vendo. Só deu um contorno em volta da árvore. Tranquilo. 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 Vou passar aqui entre a cerca e o corteiro aqui, ó. Quer passar por baixo? Não, vou passar por cima. Só toma cuidado aí que não dá para enxergar o maranço. Ah, parou. Não estou com o Apas ligado. Batemos. Batemos. Ô Rodrigo, bateu, velho? Batemos. Caramba. Batemos. Batemos. Bateu, velho. Batemos. Meu drone sumiu a imagem. Não, eu estou vendo ele. Pera aí. Vai lá atrás do meu drone. Deixa eu lá. Caiu mais ou menos aqui. Opa, acidente de percurso, pessoal. Opa, acidente de percurso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos contabilizar os prejuízos aqui. Vamos ver o que aconteceu com o Mavic Air. Quebrou a hélice aqui. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Essa câmera é maravilhosa. Aqui não posso chegar muito perto, senão ele se atrapalha no zoom. Quebrou a pontinha da hélice. Olha, ficou cheio de grama aqui em cima. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o que mais. O meu pegou a hélice também. Foi hélice com hélice. Ah, aí bateu. Acho que a hélice do seu drone bateu no gimbal do meu. Aí quebrou esse suportinho aqui do pezinho. Tem que trocar. Deixa eu vir aqui na claridade. O que é melhor para filmar? Ih, melhorou. Quebrou esse suportinho. Tem um encaixezinho ali, ó. Ali dentro que quebrou. É bem aqui dentro tem encaixezinho. E tem as marcas da hélice no gimbal. Olha só. Pegou quase na lente aqui o seu gimbal. Então o meu drone deu... Vou pegar mais longe aqui para melhorar o foco. O meu deu o alarme de obstáculo. O Rodrigo veio e me... Foi, foi isso mesmo. Surpreendeu. Mas acontece. Voo duplo é assim mesmo. Então, gente. Agora é arrumar e botar para voar de novo, né? Isso acontece. O Rodrigão ficou meio chateado aqui pelo jeito. Mas isso acontece. Normal. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal RV Drones também. E ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Tio DVD Hobbies e do RV Drones. Valeu. Obrigado por assistir. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.